Não esqueça tua pequena cachoeira, lembre-se sempre da tua cidade, nós te queremos muito. Quando você for pra cidade grande, será o maior capítulo do Brasil. Filho Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Pai, por favor diga pra mim, por que será? Não entendo, o senhor não tá aqui. Vai ser pra Deus, que eu vou escrever outra carta, pedindo pra ele fazer o senhor voltar pra casa. Eu sei que faz parte da vida nascer, crescer e morrer, ser humano não aceita não se conforme e perder. Não tem telefone no céu, não tem escada, eu ia te buscar levar o senhor pra casa. Lágrima escorre no rosto, pinga no retrato, a única coisa certa é a morte, isso é um fato. Se tem saúde, perde a vida, atrás de bem é só, mas o relógio para, você se transforma em pó. Perdei um tempo precioso longe dos que te amava, correndo atrás de coisas que não valem de nada. Você estava ali conosco o tempo todo, como eu ia imaginar que tudo acabaria no sopro. Uma história de vida, um legado, uma lápide gelada, um nome, uma data, uma foto, uma flor e mais nada. Desculpa a Deus, se eu me revoltei, é difícil pra mim até hoje, não aceitei. Ainda escuto sua risada, seu cheiro, sua voz, vejo sua foto, parece que está entre nós. Sinto perfume, quando bate a brisa, saudade é gigante no peito, não ameniza. Se eu soubesse que a parte desse mundo, teria dito que te amava a cada segundo. Vejo a porta se abrir por um segundo, eu me sinto feliz. Sempre te vejo entrando, eu te vejo sorrir. Pode passar o tempo que passar, nada vai se apagar, até nos sonhos vem me visitar. O que sobrou foram só fotos e lembranças, a única coisa que acalma é saber que você descansa. Lembro de ti todos os dias, sofro calado, nem falo se meu peito dói. Mas é claro, te levar uma flor pra mim não vai ser o bastante. Te darei um bosque lindo a cada instante. Um telefone no céu, uma escada, um SMS pra você voltar pra casa. Olhar pra cima eu vou gritar até você me ouvir, dizer que eu sinto tanto sua falta aqui. Hoje acordei, eu não queria mais nada. Rolei pro céu, eu só queria uma escada. Um jeito de subir pra poder falar pra ti, que tá difícil, não sei se eu vou conseguir. Senti sua falta, cê invadiu meu sono, nem pra dormir eu te esqueço, lembro de outono ao outono. Não sei explicar, é louco, chega do nada. Não tem telefone no céu, não tem uma escada. Preciso matar a saudade, arrancar essa dor do meu peito. Cê esqueceu de mim, porra, vê se acha um jeito. Sempre falou que não ia me deixar pra trás, mas você se foi hoje, eu que não vivo em paz. Não sei, mas é estranho pensar, difícil ter que aceitar, olhar pro lado e você não está. Você me pegou pela mão no colo, me carregou. Aquela tarde eu carreguei seu corpo e uma dor. Sei lá, eu tava em transe, tipo, nem tava ali. Como se tivesse tirado um pedaço de mim. Mudei daquele instante, outro homem me tornei. Vejo coisas que não via e o quanto eu chamei. Quando era criança, fez pra mim de madeira um caminhão. Você me deu também meu primeiro violão. Ficava feliz quando alguém dizia, nós é parecido. O jeito, o gênio, o olhar, o sorriso. Eu nunca mais fui o mesmo cara aí, sem você. Me diz a porra do número, eu preciso saber. Como cê tá, onde cê tá, se tá bem. Se o céu realmente existe, mano, ainda eu não sei. Tem telefone aí, onde você está? Vem nos meus sonhos, me chama, eu quero conversar. Você se foi tão novo, eu não me conformo. Mesmo sendo um gigante, ô pai, ainda choro. Como eu queria ouvir sua voz, me chama a minha atenção. Quantas vezes fiquei brabo com seu sermão. Pensava, para de falar, cala essa boca cara. Quando você vinha, me dá conselhos ou me xingava. Hoje não posso mais te ouvir, olha que ironia. Sua voz é só lembrança, minha vida tá vazia. Dizia que não tava com fome, a situação era outra. Já deixou de comer pra pôr comida na minha boca. Nós dois jogando bola, videogame era tri. Me segurando na bicicleta, pra eu não cair. Nas madrugadas frias, eu na delegacia. Enquanto eu não voltava em casa, cê não dormia. Procurando emprego, saia a pé por aí. Voltava cabisbaixo e não desistia até você conseguir. Meu super homem não usa capa, não é DC Marvel. Ele não voa, mas sei que ele alcançou o céu. Fiquei do seu lado, pai, até o fim. Tudo que eu fiz por ti, não foi metade do que você fez pra mim. Um telefone no céu, uma escada. Um SMS pra você voltar pra casa. Olhar pra cima, eu vou gritar até você me ouvir. Dizer que eu sinto tanto sua falta aqui. Hoje acordei, eu não queria mais nada. Rolei pro céu, eu só queria uma escada. Um jeito de subir pra poder falar pra ti. Que tá difícil, não sei se eu vou conseguir. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Quero ver você crescido, pra comigo passear. Quero ver você feliz, meu filhinho, que é tudo o que eu quis. Tchau. Tchau. Tchau.